Esta semana é aniversário de Belo Horizonte e a coluna Primeira Mão de hoje entra no clima. Valesca Fauci conversa com Afonsinho, que compôs uma música especialmente para celebrar os 126 anos de BH. Ele toca no estúdio acompanhado de outros convidados especiais. Que belê, belo de belô, aqui óbvio cê vê, disse um historiador. Boa noite Dani, boa noite Agenders que estão ligados aí na Rede Minas. Na coluna Primeira Mão de hoje eu não podia deixar de falar do aniversário de Belo Horizonte que aconteceu ontem no dia 12 de dezembro. E para comemorar, olha só, trouxe uma equipe enorme aqui no estúdio para a gente cantar uma música que o Afonsinho fez a letra e a música para Belo Horizonte e convidou uma turma maravilhosa para cantar junto. Mas Afonsinho, antes da gente chegar em Belo do Belô, eu queria te fazer uma pergunta. Dia desses eu conversando com o Tom Zé, comentei com ele uma história de um pesquisador que chegou à conclusão de que o Tom Zé foi o cara que mais compôs músicas para São Paulo. Além dele ser baiano. Você, Belo Horizonte, não se acha que você vai chegar também nesse patamar aí, ser o compositor que mais faz música para Belo Horizonte? Olha, não sei se eu vou conseguir, mas assim, eu tenho muita vontade de compor. Já fiz algumas para Belo Horizonte porque eu amo essa cidade e amo as pessoas daqui. Essas aqui, então, eu amo demais. Então, vamos lá apresentar aqui comigo a Clara Dias, que participou com voz, Fabi Metzger, Lucas Avelar também na voz, Cadu Viana. E a gente teve ainda na gravação da música o Filipe Fantoni no baixo, Bárbara Barcelos na voz e ainda o Elton Lima na bateria. Isso. E vocês gravaram essa música juntos em homenagem a Belo Horizonte? Isso. Viemos aqui para o estúdio do Filipe Fantoni, juntamos, assim, eu trouxe a música, a gente aprendeu na hora e assim, liberdade total e cada um foi contribuindo com os seus talentos, assim, né? O Cadu, inclusive, que cobra coral, assim, ele ajudou a organizar esse negócio das vozes, assim, foi fazendo. Cada um foi botando a parte que conhece mais, assim, e eu acho que deu certo porque ficou muito bonito. E você sempre traz aí também uma certa mineridade nas suas letras, né? Igual, vamos citar o Sassessions, que é uma lenda em Belo Horizonte, né? Sassessions Passavass. Quem não conhece essa frase, né? O que você traz nessa letra agora? O que você abre? Ah, essa aí tem umas citações, né? Presta atenção, obceve, gode mais você. Eu já tinha colocado o saudade do você, que é uma das frases mais bonitas que eu acho na minha vida, assim, e se encontrar com uma pessoa e ela fala assim, ô, saudade do você. Eu botei isso na outra, lá na Sassessions. Então, essa tem algumas, presta atenção, obceve, o que mais? Tem, gode mais você, cause I love to love you, só porque tem duas músicas, uma que chama cause I love que eu fiz e outra que chama I love to love you. E a Fabi cantou comigo essa música e ela inventou um refrão pra música depois que já tinha sido gravada. Eu falei, pô, a gente podia entrar dentro do disco de novo e botar, que foi o I love to love you, to love you, to love you. Aí eu fiz uma brincadeira também, umas citações, assim, de outras músicas. Quero dizer pra vocês que estão sempre de microfones e câmeras abertas pra divulgar o trabalho dos artistas de Belo Horizonte. E só agradecer por mais uma música aí pra nossa cidade. Vou pedir uma canjinha aí pra vocês tocarem aqui ao vivo, no Agenda. E é com o Belo de Belô, letra e música de Afoncinho, aqui com a participação da Clara Dias na voz, da Fabi Metzker, Lucas Avelar e aqui também, tocando baixo, Cadu Viana. Ouçam, fiquem ligados na Rádio Inconfidência, que a gente vai tocar essa música demais lá, demais da corda. Um beijo. Semana que vem eu tô de volta com mais uma coluna Primeira Mão. Até lá. Obrigado. Que belê, belo de Belô, aqui ao CV, disse o historiador. Presta atenção, na atriz e no ator, no tutu tropeiro, no canto de cada cantor. Meu lerei, é cheio de cor, vou te falar com sei, que tem muito amor e dor. E nos sufocados de calor, vejo gente assim, sonhando de escuro voador. O que é 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 que é